Agora eu fiquei preocupado. O STF libera a Polícia Federal para investigar o Nicolas Ferreira por ter chamado o ladrão de ladrão. Basicamente é isso. Vamos entender o que está acontecendo, o que está por trás dessa jogada. Meu nome é Fábio. Se você não está entendendo o que está acontecendo, vem comigo, você vai entender tudinho. Joga esse vídeo para o seu amigo, compartilha no WhatsApp, no Telegram. Uma coisa nós temos certezas hoje, que eu e você temos que estar juntos para conseguir dar uma virada nesse nosso Brasil. Isso aqui é muito preocupante, mas a união faz a força. Então compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Vamos direto ao assunto. Vamos ver qual foi o vídeo. Primeiramente, vamos botar o vídeo aqui, que é o vídeo que supostamente ele está sendo perseguido. Eu acho que esse que é o vídeo. Vou botar ele aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Aqui, já entrou. Vamos lá. Olhem, nosso querido Nicolas. Vamos lá. O mundo seria melhor se não tivesse muitas pessoas dizendo. Foi uma frase do Olavo de Carvalho. Ele fala que o DiCaprio e a Greta, a Pirralha, eles dão suporte ao nosso presidente de hoje, que é um ladrão e alguém que colocou fogo na Amazônia. Está queimando a Amazônia. E ninguém fala nada. Estão quietos agora. Vamos ter a mudança. Nós sabemos que a situação parece horrível, que os conservadores defendem a vida privada. Se nós não nos levantarmos para a vida pública, nossa vida privada estará em perigo. Para isso, nós precisamos levantar educadores que ditarão as novas direções da Unesco, por exemplo. Aqui a gente pode parar, porque ali você já viu, quando ele chamou o presidente Lula de ladrão. Chamou o presidente Lula de ladrão em inglês. E aí está todo esse bafafá, toda essa conversa mole. Uma coisa assim, meia maluca. Aqui, por exemplo, essa matéria aqui da Grobo, o panfleto do Lula, ela diz assim. Olha só essa matéria aqui. Olha isso. PF solicita abertura de inquérito ao STF contra Nicolas Ferreira por chamar Lula de ladrão em evento na ONU. Pessoal, vamos entender isso aqui. Vamos tentar compreender. O primeiro ponto que ele é, no mínimo, interessante é o seguinte. A Polícia Federal vai até o STF pedir para que o STF permita uma investigação no Nicolas sobre ele ter chamado o Lula de ladrão. primeira coisa que o Nicolas poderia até dizer, desculpa, o Lula poderia até dizer que é uma calúnia, é uma difamação, e o Lula poderia querer, assim, processar o Nicolas. Mas não é o Lula que está fazendo isso. É a Polícia Federal. Ou seja, a Polícia do Lula, a Polícia do Dino, fazendo isso e doendo por ele. E aí, então, primeiro que não era para ter isso, não é o Estado que briga contra uma difamação. Você sabe que o Estado, ele é contra o crime. Uma pessoa comete o crime, é o Estado contra essa pessoa. Difamação, não. Difamação é a pessoa difamada contra a pessoa que o difamou. No caso aqui, não. Supostamente, o Nicolas Vermeira difamou, chamou o ladrão de ladrão, e a Polícia Federal está investigando, e o STF falou, investiga sim. Pensa comigo. Investigar o quê? O que tem para ser investigado? Eu, em dois minutos, encontrei em você o vídeo onde o Nicolas chama o Lula de ladrão. Que investigação? Investigação é quando as pessoas aconteceu um crime e você começa a investigar para saber quem cometeu esse crime, por que o crime foi cometido, etc. No caso, a acusação é de que o Nicolas chamou o Lula de ladrão. Não precisa investigar. Todo mundo sabe que o Nicolas chamou o Lula de ladrão. Está nesse vídeo na ONU onde o Nicolas participava. Não somente o Nicolas, mas provavelmente uns 80% da população já chamou o Lula de ladrão. Bem simples assim. Então, que investigação é essa? Não existe investigação. O que está acontecendo é mais um, o que nós estamos falando, um phishing expedition. Da mesma coisa que eles buscaram um cartão de vacina. E do cartão de vacina eles conseguiram procurar a vida do CID toda para procurar qualquer coisa que pudesse alcançar em outras pessoas. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão discutindo ou investigando o Nicolas porque o Nicolas chamou o Lula de ladrão. Eles estão investigando o Nicolas para conseguir chegar de alguma forma até o Bolsonaro. É óbvio. É óbvio. É lógico. É lógico. Um deputado, ele tem todo o direito de chamar um outro político de ladrão. O Nicolas é um deputado, estava ali na ONU, quer dizer, na ONU, jovem, como ele bem explicou, ali falando com as pessoas de política num cenário político ou na posição de um político. A nossa Constituição diz que um político ele tem todo o direito de falar. o político não pode ser processado por chamar um outro político de ladrão. Se isso fosse o caso, putzgrilo, todos os nossos políticos deveriam estar presos, não por roubar, mas por dizer que o outro rouba. Basicamente isso. Então não tem menor cabimento de alguma punição pelo Nicolas ter falado aquilo. Então aquilo ali é a mesma coisa. Quando foram atrás do CID por causa de uma carteira de vacina. Quando foram atrás do Bolsonaro por causa de uma carteira de vacina adulterada. Nós sabíamos que eles não estavam atrás da vacina. Nós sabemos que eles não estão atrás do Nicolas porque ele chamou alguém de ladrão. Lembra-me da época do Daniel Silveira que eu já falei para você que ele falou um montão de merda que eu discordo com tudo que o Daniel Silveira falou, mas ele era um deputado ele podia ter falado o que ele falou e não deveria ter sido preso porque a imunidade parlamentar não faz com que você fale só coisas boas. Você pode falar um montão de besteira falar um montão de merda e assim mesmo ser protegido. O próprio Alexandre Moraes ele determinando acho que foi uns 3, 4 anos atrás o Alexandre Moraes ele chegou à conclusão em todo o plenário que a liberdade de expressão é isso você não precisa concordar a liberdade de expressão pode até ser algo que você não acredita ou algo até mentiroso mas a pessoa tem autoridade ela tem que ter a liberdade para dizer então o que o Nicolas falou o que o Daniel Silveira falou ali a gente vê um problema mais sério por exemplo eles falaram e estão sendo perseguidos por falas e os deputados permitiram que o Daniel Silveira foram presos não fizeram nada para defendê-lo no caso do Nicolas eu tenho certeza pessoal não é a mesma coisa o caso do Nicolas eles estão investigando o presidente Bolsonaro eles querem saber ou buscar o que o Nicolas tem em seu telefone o que o Nicolas tem em seu computador o que o Nicolas tem em sua vida que eles possam conectar com o Bolsonaro ou tentar prender o Bolsonaro porque o que a gente viu com esses vídeos que foram colocados é que não conseguem prender o Bolsonaro com isso eles precisam de mais coisas então eles precisam investigar mais pessoas eles precisam ir para cima de mais pessoas para ver se eles conseguem prendê-los então eu acho que essa é a jogada querer como eles estão fazendo desde lá de trás investigar outras pessoas para chegar ao presidente Bolsonaro entendeu então vamos continuar na luta vamos torcer certamente que não dê em absolutamente nada o que está sendo falado tá bom Deus abençoe a todos tchau tchau eu te vejo lembra que às 15 horas a nossa live é no outro canal vamos falar de coisas muito importantes no dia de hoje tchau tchau galera te vejo as páginías